Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Este é o segundo livro desta autora que eu trago aqui para o canal. O primeiro deles foi o Todo Dia, a Mesma Noite, que é um livro dela destruidor sobre os acontecimentos da Boate Kiss. Vou deixar o link lá embaixo para vocês darem uma olhadinha. Este livro aqui foi igualmente destruidor, viu pessoal? É um livro de 2013, foi republicado por outra editora em 2019, né, esta edição aqui que eu tenho em mãos. E este aqui, na verdade, é o primeiro livro da autora, que é jornalista, trabalhava, deve trabalhar ainda para jornais em Minas Gerais. A ideia é para contar esta história aqui, que é a história do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, também conhecido como O Colônia. Aliás, me corrijam aí se eu estiver errada, mas todos os manicômios do século passado eram conhecidos aqui no Brasil como colônias. Então, a ideia veio do momento em que ela entrou em contato com fotografias feitas pelo fotógrafo Luiz Alfredo, que trabalhava na revista O Cruzeiro. Esta matéria, esta série de fotografias saíram na revista em 1961, só lembrando que O Cruzeiro era a maior revista do Brasil. Então, o fotógrafo esteve no Colônia e tirou fotos absolutamente impactantes. Eu não vou mostrar as fotos contidas aqui neste livro, mas saibam que várias delas, se não todas, estão aqui reproduzidas também. Então tá, em 1961 sai uma matéria sobre o Colônia, nesta revista que era a revista de maior circulação no Brasil, muitas pessoas passam a prestar atenção no Colônia, principalmente porque já naquela matéria de 1961, você tinha ali a denúncia dos maus tratos sofridos pelos internos. Isso sai na maior revista do Brasil da época e nada acontece. Aquilo choca a população leitora da Cruzeiro momentaneamente. Talvez porque as pessoas já soubessem, ou pelo menos desconfiassem do que acontecia nos sanatórios brasileiros. Então aquilo nunca foi exatamente uma novidade. Você já tinha naquela época contos e romances de grandes autores brasileiros que se passavam em colônias. Você já tinha também personagens de novelas de TV que eram tidos como loucos e, portanto, eram internados em hospícios. Portanto, talvez a gente possa considerar que isso já fosse uma coisa que fizesse parte ali do imaginário, mas não com tantos detalhes. Não com fotografias te mostrando como é um hospício por dentro. Mais especificamente, o hospício de Barbacena. Então, a partir daquela primeira reportagem de 61, você tem o pessoal levando aí um choque de realidade. Né? Saber que o trem de doido não era exatamente apenas uma expressão, mas o trem de doido realmente existia. Afinal, os novos internos realmente chegavam em trens que paravam ali na estação que ficava em frente a este hospital. Então, pra boa parte das pessoas que leram pela primeira vez sobre o Colônia de Barbacena, descobri que aquele trem realmente existia, foi um choque. Descobri também que mocinhas da vida real eram internadas como loucas também por não se encaixarem, né? Por estarem fora da curva. Homens calados e tímidos também eram internados só por isso. Que os invertidos, né? Como eram chamados naquela época, também eram internados. Prostitutas também iam parar lá. Você tinha pessoas que iam parar no Colônia por terem sido enviadas por juízes, que determinavam sem diagnóstico nenhum, aliás, que aquelas pessoas ficariam melhor presas em um sanatório. Então, histórias como essas foram sendo espalhadas com o tempo, principalmente a partir da reportagem da Cruzeiro de 61. Depois, no final dos anos 70, novas reportagens surgiram sobre o Colônia. Talvez a gente possa dizer que foram aí reportagens de maior destaque, de maior impacto também. Já que, a partir de então, mudanças foram sendo aplicadas ao sistema manicomial brasileiro. Então, pra gente ter uma ideia, a chamada reforma psiquiátrica, que, salvo engano, começa pra valer ali nos anos 90, ainda é discutida até hoje. Mesmo porque esse movimento da reforma psiquiátrica visava desinstitucionalizar a loucura. Você tinha também a extinção dos manicômios, como este aqui, que, pelo amor de Deus... Bem, e também uma retomada do olhar para esses indivíduos a partir dos direitos humanos. Mas me corrijam aí, se eu estiver errada, ainda temos aqui no Brasil hospitais psiquiátricos que também trabalham com internação. Mas aquele velho modelo dos manicômios do século passado, como, por exemplo, Colônia de Barbacena, não existe mais. Mas a gente sabe que existem pessoas que têm aí uma condição psiquiátrica que os impede de funcionar em sociedade, né? Podem, inclusive, colocar em risco a integridade da própria família. Olha, gente, é um assunto muito delicado, que eu, como leitora, prefiro recorrer a especialistas no assunto. Coisa que este livro, por exemplo, não permite, porque não contém bibliografia. O que você tem aqui é uma jornalista indicando no corpo do texto o trabalho de outros jornalistas. E a gente quer muito acreditar que o sistema público de saúde funciona, mas será que se qualquer um de nós aqui que precisar de ajuda psiquiátrica consegue pronto atendimento? Eu não sei, porque este livro, mesmo que se propõe a ser um livro-denúncia, não traz sequer um número de telefone aberto à população interessada. Mas não me entendam mal, é sim um livro bastante impactante, é um choque de realidade. Como eu disse a vocês, é um livro de 2013 que nunca saiu de circulação. A gente tem uma outra editora aí com tiragens imensas deste livro, então é muito fácil de encontrá-lo por aí. É um livro que já foi lido por muita gente, ele é indicado também na bibliografia de diversos cursos. É um livro repleto de fotografias que lembram, sim, as fotografias dos campos de concentração nazistas. Então o título do livro não é à toa, né? O Holocausto Brasileiro, mesmo porque ele parte de uma frase do Franco Basaglia, né? Um italiano, grande nome da psiquiatria, que esteve no Brasil em 1979, visitou o Colônia de Barbacena, chamou uma coletiva de imprensa e disse isso aqui. Estive hoje num campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo, presenciei uma tragédia como esta. Então, a primeira autora do livro vai escrever uma série de reportagens em 2011, aproveitando o ensejo dos 50 anos das fotografias do Luiz Alfredo, lá na Cruzeiro. Essas reportagens saem, então, no jornal Tribuna de Minas. São premiadas e o livro sai, como eu disse pra vocês, dois anos depois. Falando um pouquinho do livro em si, eu vou deixar lá embaixo na descrição deste vídeo o link pra uma entrevista que a autora deu pro pessoal da TV Univesp. Quem faz a entrevista com ela, inclusive, é aquele rapaz que apresenta o Literatura Fundamental. Vocês vão reconhecê-lo. Mas então, naquela entrevista, a autora deixa claro que o livro deu bem mais trabalho do que as reportagens em si. Não só pela extensão das entrevistas, né? Muitas delas precisaram ser refeitas, né? Mais detalhes foram buscados ali com os sobreviventes, né? Do Holocausto Brasileiro, que, infelizmente, a época das primeiras entrevistas eram apenas, ali, menos de 200. Então, ela precisou refazer diversas dessas entrevistas e também levou bastante tempo no trabalho de adaptação das reportagens para livro. Portanto, essa entrevista vai destruir um pouco os nossos sonhos a respeito de livro-reportagem, né? Você tem, enfim, todo um tratamento literário aqui. A gente pode encaixar esse livro dentro do jornalismo literário? Acredito que sim. Portanto, a gente sabe que, além dos fatos, nós temos aí todo esse tratamento literário que eu comentei com vocês. A autora conta na entrevista também que muito pouco ela aproveitou das reportagens na escritura do livro. E uma coisa que quem ainda não leu pode notar aqui durante a leitura é que existe, sim, um certo apeluzinho emocional aí durante esse tratamento literário que é dado a essas histórias. Então, por exemplo, ela conta aqui a história de um garoto muito tímido, muito calado, muito na dele, que não brincava com os demais, enfim. Este garoto foi enviado pela família para o Colônia, porque, sim, a partir de um dado momento eles passam a receber crianças também. Num dado momento, o pai vai visitar a criança, que estava lá desesperado para sair dali. Então, o garoto está lá achando que o pai veio buscá-lo, o pai não aguenta ver o filho naquela situação e o que é que ele faz? Diz que vai dar uma saidinha para pegar alguma coisa para o garoto, né, comprar alguma coisa para ele e não volta mais. Aí a autora vai dizer que o garoto morreu de tristeza. E aí você fica assim, tá, então esse garoto morreu de tristeza e não pelos maus tratos que ele sofreu no Colônia? É só um exemplo, vocês vão encontrar outros aqui também. Uma ênfase na boneca que a senhora segura, porque na infância ela não teve bonecas. Não me entendam mal, o que eu estou dizendo aqui, essa puxada para o emocional do leitor, me parece desnecessário numa história como essa, que já é chocante por si só, já é triste pra caramba por si só. Outra coisa que me pareceu estranho, é o tratamento que é dado para as pessoas que trabalharam no Colônia e que foram entrevistadas. Essas pessoas trabalharam ali, viam diariamente o que acontecia ali dentro e não denunciaram a sucursal do inferno. Aliás, esse era o título da matéria de 1961. Então, essas pessoas recebem um tratamento aqui neste livro de, sei lá, parece que elas também foram vítimas do Colônia, mas elas estavam ali como funcionários. Em alguns momentos você vai ler histórias de pessoas que presenciaram tratamentos de choque que levaram o paciente a óbito e aí saíram dali, pediram demissão na hora, enfim. Era uma coisa de, sei lá, um misto de necessidade daquele emprego, que era bem difícil de conseguir, afinal de contas você tinha ali todo um concurso público para entrar no Colônia, ao mesmo tempo em que esses funcionários vão contar histórias de colegas que muito se adaptavam ali àquela situação toda. E aí você está lendo aqui essas histórias e pensando, olha, você também não se adaptou? Você não ficou um tempão trabalhando lá? Tem aqui a história da moça que trocava os montinhos de palha. Porque este hospital aqui, quando foi inaugurado, tinha ali 200 leitos. Então ele poderia receber, no máximo, 200 pacientes. Só que num dado momento aqui, você passa a ter milhares de pessoas ali dentro. E leitos ocupam espaço? Aí alguém vai ter a brilhante ideia de trocar os leitos por montinhos de palhas. Por um lado, você pode pensar assim, poxa, mas alguém precisava fazer aquele trabalho. Cara, é um negócio difícil. É uma leitura difícil, não só pelas histórias chocantes que você vai ler, mas também por esse conflito interno que você vai ter durante a leitura. É um livro que incomoda por diversos motivos. Você vai ler aqui também com bastante detalhe a história da moça que foi estuprada pelo patrão, engravida, e aí o patrão, para acobertar, né, para esconder aí essa gravidez dessa moça, vai fazer o quê? Vai interná-la no Colônia. Então essa é uma história que te faz pensar assim, então tá, não existia critério médico, já que dentre os internos você tinha pessoas que simplesmente não tinham problema psiquiátrico nenhum, eram apenas tímidas, tristes, melancólicas, sem contar toda aquela lista de indesejados sociais, não é mesmo? Bem, essas pessoas não deveriam estar ali, mas tá, como é que um patrão consegue internar uma funcionária? Sabe, qual era o esquema, né? Existia alguma coisa ali envolvendo propinas, pessoas simplesmente eram despejadas ali, como é que isso funcionava? Mas tá, você tem aqui na capa da nova edição, inclusive, olha só, genocídio, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Então, é dito aqui que cerca de 60 mil pessoas pereceram dentro do Colônia. Então, não havia uma avaliação, não havia critério médico para essas internações. Você sai dessa leitura sabendo que a coisa era arbitrária mesmo, mas dentre os pacientes existiam, sim, pessoas que realmente sofriam de condições psiquiátricas. Como o foco do livro está no contar essa história a partir, né, dos relatos dos sobreviventes, o foco do livro acaba sendo, então, nesses internos que não deveriam estar ali, digamos, né? Então, você tem aqui histórias de filhas problemáticas, de prostitutas, de epiléticos, mendigos, alcoólatras, homossexuais, pessoas tristes, melancólicas e tímidas entravam aqui nesse balaio também. Ela vai contar que pessoas que perdiam, por algum motivo, suas identidades iam parar no Colônia também. Então, o foco do livro está ali nos internos que eram simplesmente fora da curva da norma social. Que também são histórias chocantes, claro. Então, ela vai contar aqui sobre a parca alimentação dessas pessoas, sobre como elas dormiam nesses montinhos de palha por conta da superlotação. E, na minha opinião, a grande denúncia deste livro está no fato de que esta superpopulação do Colônia de Barbacena tinha um motivo. E o motivo é a venda de corpos. Chega um momento em que vai ser dito aqui que cerca de 16 pessoas morriam todos os dias. Esses cadáveres eram vendidos para universidades. No plural mesmo, Brasil afora. E aí, meu amigo, se o livro não te pegou até esse momento, até esse capítulo, ele te pega pela descrição de como esses corpos eram vendidos e transportados e tratados ao chegar às universidades. E os corpos que não eram vendidos, como é que eles eram incinerados? E se isso não te pegar, talvez a descrição de como crianças de colo ou com alguma dificuldade motora eram tratadas. Como eu disse para vocês, não, não é um livro perfeito. Mas ele te pega em alguns momentos. E aqui no livro ela também vai comentar sobre o Paulo Delgado, que é um deputado que no finalzinho dos anos 80 deu o pontapé inicial ali para a criação de uma lei que regulamentasse a saúde mental. E essa lei não foi lá muito bem aceita, não. Você tem, já em 2009, se não me engano, o Ferreira Goulart. Poeta, autor do poema Sujo, escrevendo ali uma carta aberta, né, publicando num jornal de grande circulação, discordando veementemente desse rapaz, inclusive vai chamá-lo, olha só, esse sujeito é um cretino. Por que o Ferreira Goulart fez isso? Porque ele era pai de, se não me engano, dois filhos esquizofrênicos. Então a grande reclamação dele é que esta lei, ok, ainda não comportava perfeitamente ali os casos em que as pessoas realmente precisavam de internação. Não sei como é que a coisa anda hoje em dia, né, essa carta do Ferreira Goulart, como eu disse para vocês, foi publicada em 2009. E a autora coloca aqui toda a discussão que essa carta levantou, enfim. Eu, sinceramente, achei a inserção dessa discussão toda bem interessante aqui ao final do livro. O que me incomodou mais aqui na composição deste livro é um capítulo enorme, que dura mais de 20 páginas, aí a gente precisa ser honesto porque dessas 20 páginas muitas são de fotografias, né, em que a autora vai contar ali meio que a biografia do Luiz Alfredo, né, aquele fotógrafo da revista Cruzeiro. Então você vai ler ali sobre o início da carreira dele, os lugares que ele visitou, sabe? É um capítulo que particularmente não me interessou, mas eu imagino que vai interessar aí aos estudantes de jornalismo. Então, para mim, essa foi uma leitura irregular. É um livro chocante, não tem como a gente não se sensibilizar com essas histórias. Em geral, é um livro difícil de se ler. É uma história pesadíssima. Você vai, no mínimo, segurar um nó na garganta aí em diversos momentos ao longo da leitura. Ou simplesmente ficar revoltado, né, com um passado não tão distante assim, né? Então, independente aí do apelo emocional, que a meu ver é altamente dispensável numa história como essa, os fatos já são chocantes o suficiente. Saber que menos de 200 pessoas, né, sobreviveram, né? Menos de 200 internos sobreviveram. E isso à época da composição do livro, né, 2013. Menos de 200 pessoas ainda estavam vivas e podiam contar suas histórias. Então, assim, pessoal, é um livro que tem sua importância, principalmente por pessoal da área da psiquiatria e do jornalismo. Como eu disse pra vocês mesmo, a história do fotógrafo lá pode ser que seja interessantíssima aí pra algumas pessoas. Pra mim não foi, mas, né, sou só uma, não é mesmo? Pro leitor, em geral, vai servir como um choque de realidade. Então, é um livro que eu recomendo, principalmente, pra quem se interessa por essas histórias obscuras aí do nosso país. Com detalhes, com fotografias, com depoimentos de sobreviventes. É um livro que tem sua importância, assim. Não deixem de ver também o vídeo que eu recomendei a vocês com a entrevista da autora. Uma coisa é você assistir a alguém dando opinião a respeito da leitura, outra coisa é a gente ver a própria autora falando do livro. Então, vou deixar esse link lá embaixo pra vocês também. E é isso então, pessoal. Antes de encerrar esse vídeo, gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui ao lado. Na descrição do vídeo, você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, muito obrigada. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. Tchau. 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 Tchau.